Fala galera, eu sou o Koja e estou trazendo as notícias do dia, os requisitos mínimos para jogar Cyberpunk 2077, mod de Batman em Zelda Breath of the Wild, Chrome Time em Shadowlands, vindo agora no prepet, as armas que vão ter na mall e o campeonato da comunidade de Mítica Mais, aqui no Koja Gamer. Fala seus lindos, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que encontrem todos muito bem. Hoje é domingo, pé de cachimbo, mas tem notícia, coisa legal. Não esqueçam que dia 26 eu vou estar fazendo a continuação da roda de histórias com o Durocar. Vai lá na twitch.tv barra Koja Gamer e amanhã segunda-feira eu vou estar compensando a live que não aconteceu ontem no sábado porque eu não estava muito bem. Mas bora para as notícias. A IGN Brasil trouxe Cyberpunk 2077, requisitos mínimos para PC são revelados. Então, o que é interessante falar, principalmente porque o pessoal que joga o World of Warcraft vai perceber muito isso, é que o Cyberpunk 2077, ele pede como requisito mínimo uma HD de 70 GB, HDD, ou eles recomendam uma SSD. E aí os requisitos recomendados são uma 70 GB em uma SSD. Eu já tinha comentado isso, eu, se fosse você, começava a se preocupar em mais para frente, possivelmente para o ano que vem, ter uma HD SSD, porque vários jogos vão começar a pedir isso por causa de telas de carregamento, por causa de alguns requisitos que tem dentro do jogo e podem melhorar a experiência do usuário. Não quer dizer que você não vai conseguir jogar se você não tiver uma SSD, tanto é que eles falam aqui no requisito mínimo, é um sistema operacional Windows 7, DirectX 12, Intel Core 1.5, olha que lindo, o jogo vai rodar no 1.5. Tudo bem que eles pedem 1.7 para você ter uma melhor experiência do jogo, mas já vai rodar no 1.5, isso é maravilhoso. Se você não está sabendo, para os membros do canal, eu estou sorteando uma HD, uma SSD de 240 GB. Se você é membro do canal, vai lá na parte da comunidade que tem um link para você participar. A Game Informer traz a matéria Best Batman Mods, os melhores mods para você jogar como Batman, para celebrar Batman Day. Só que eu trouxe essa matéria, mas por causa disso eu nem li ela, nem quis saber, mas a hora que eu vi isso aqui, ó, Breath of the Wild Batman, Eu falei, ah, velho, não é possível que isso é real e é real, velho, é um mod para você jogar como Batman no Zelda Breath of the Wild. Olha que louco isso, que coisa linda, olha quando ele usa o planador dele, olha, é o planador do Batman, velho, olha que fantástico isso no jogo. Ele mostra aqui que você usando o Batirang, o Batirang acertando os mobs e voltando, que não sei se é a fléxico e que é a movimentação do Batman. Gente, está muito lindo o cara que fez esse mod, eu nem sei quem é, não vi nada, mas está na notícia. Vai na notícia, dá uma olhadinha que vale muito a pena você ver isso aqui em tudo, né, na sua complexidade, como é que foi esse tipo de coisa. Mas olha ele comendo, ele andando a cavalo também tem aqui. Gente, eu achei super legal, super bonito, é uma curiosidade que eu quis compartilhar com vocês. O O'Head traz a matéria Chrome Time, level 50 em qualquer expansão, mas o que é o Chrome Time? Não sei se vocês se lembram, se recordam, quando eles falaram da expansão Shadowlands e falaram do level Squish, eles haviam dito que os jogadores que já tivessem um personagem no level máximo, ou que já tivessem personagens com levels altos, eles poderiam falar com a Chrome e a Chrome iria mandar você para uma parte do jogo, uma parte da expansão para você upar. Então ela já foi colocada no PTR e ela vai ser colocada no Pre-Patch. A hora que vier o Pre-Patch, já há a possibilidade de você fazer isso. Então acredito que o Rincão do Exílio, que é a nova área low level, também já esteja disponível. Então só para você entender, você é um novo jogador, nunca jogou World of Warcraft? Você vai fazer Rincão do Exílio, vai sair, vai falar com a Chrome, a Chrome vai te mandar para Battle for Azeroth, você vai fazer Battle for Azeroth e aí você vai terminar o pano em Shadowlands. Você é um jogador antigo, você vai escolher se você quer fazer Battle for Azeroth. Olha que louco, você vai escolher se você quer fazer Rincão do Exílio ou se você deseja fazer a área inicial da raça que você escolheu. Fala com a Chrome e a Chrome te dá a opção de você ir para qualquer expansão a partir de Burning Crusade até BFA. Você faz até o level 50 nessa expansão e depois você vai para Shadowlands. O mais fantástico, isso para autos, o mais fantástico é o seguinte, que não é porque você escolheu uma expansão que você vai ficar atrelado a ela, você vai poder ir para qualquer outra expansão. Só que uma coisa importante que o Allred ressalta é, o problema de você escolher a expansão, e é por isso que a Blizzard está fazendo isso, é que você vai estar focado para fazer o Dungeon Finder naquela expansão. Aqui eles mostram o que acontece do Dungeon Finder. De qualquer maneira, é uma nova função que vai entrar dentro do jogo, vai melhorar o level up das pessoas, vai melhorar o leveling de todo mundo, e todos os jogadores estão esperando isso entrar logo. Pre-patch, venha, queremos lhe usar! O Allred também trouxe a matéria, Shadowlands Mall Weapons Model. São os modelos das armas que vão ter na mall, que você vai conseguir pegar na mall para Shadowlands. Essas crossbows eu achei interessante, mas meio blá, mas eu gostei das cores dela. Você tem aqui machados de duas mãos, muito bonitos. Algumas, as cores, esse azul me lembra muito a Frostmourne, a Gely do Lamento, como ninguém gosta que eu chame algumas pessoas. As polyarms também achei que estão bem bonitas. Staff, esse Staff aqui com esse chifre. Mouth Two-Handed Sword, as espadas de duas mãos. Gostei muito das cores. E alguns sets que você também vai conseguir pegar. Lembrando que todas essas matérias que eu estou falando até o momento, o link para você acessá-las e ver tudo isso, está na descrição deste vídeo. Por último e não menos importante, o campeonato de mítica a mais da comunidade. Keystone Masters, é o experimento. Saiu no fórum oficial da Blizzard, houve uma postagem falando sobre esse campeonato. E o Ryder.io está ajudando também nesse campeonato. E o mais interessante é que qualquer pessoa poderia participar, que é da comunidade. E a Blizzard deixou livre o servidor de torneio. Isso é um adianto incrível para todo mundo. Se isso realmente for real da maneira que eu estou imaginando, vai existir a possibilidade de você começar a fazer campeonatos da comunidade e solicitar para a Blizzard o servidor de torneio para você poder fazer a experiência melhor. Então aí você vai ter a câmera, a visualização da câmera igual é na Mítica Mais, nos campeonatos. Você vai poder fazer campeonatos agora também então de Arena e RBG. Fantástico isso. Achei super interessante. Está aqui as chaves, né? Ainda vai ter jogos este final de semana. Se eu não me engano ainda hoje tem jogos. Para você acessar e ver os jogos, a Twitch está aqui. Se eu não me engano é twitch.tv barra Keystone Masters. Mas está aqui embaixo todas as informações. Eu achei fantástico a possibilidade de quem sabe a gente não começar a fazer torneios brasileiros de Mítica Mais em Shadowlands. Não seria fantástico? Não seria legal? Deixa seu comentário aqui. Quero conversar com você. Quero saber o que você achou dessas notícias. Gostou de todas? Gostou de ver o mod do Batman? Velho, amei o mod do Batman lá para Breath of the Wild. Gostaria muito de jogar o Zelda Breath of the Wild com esse mod. Deve ser super interessante. Gostou de saber também das coisas de WoW, desse campeonato da comunidade, o que te abre? Da Chrome. Agora a Chrome vai estar aí para a gente poder jogar e se utilizar no prepatch. Gostou de saber dos requisitos mínimos de Cyberpunk 2077? Deixa um comentário aqui embaixo. Ele é importante, me ajuda a dar engajamento no canal e a gente abre uma conversa, uma discussão sadia com todos os membros aqui do canal. Não esquece também que eu faço live stream. As lives acontecem de segunda, segunda não, de terça a sábado a partir das 6 horas da tarde lá na twitch.tv barra cojagamer. Ao sábado tem sorteio. Quem ganha escolhe prêmio, dentre eles 30 dias Exit Lag, que é o melhor pingbuster do mercado. Você pode utilizar ele por 3 dias de graça para testar e graças a uma parceria que eu fiz com a empresa. Se você utilizar o código COJA, você tem 20% de desconto. Você pode utilizar esse código quantas vezes você quiser. Aqui embaixo também tem o botão membro. Clica no botão, veja os benefícios. Me auxilia a continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui para vocês. A partir de 3, 3 reais, você vira membro do canal. Pode participar aí do sorteio da SSD. Eu ficaria muito grato por você confiar em mim, já que hoje o YouTube e a Twitch é meu ganha-pão. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até o próximo vídeo.